Leitura da 1ª Carta de São Paulo, Lá de Norte Tudo que és o nome de Deus, pode dar para os perversos. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a ansiedade. Combate ou não combate a fé, o cristão da terra, para qual foste chamado e pela qual fizesse tua nova profissão de fé, diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá-lhe a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu-lhe a testemunha a verdade, perante mons e espirulhados, eu te ofereço. O árvore que eu mandava, no tempo e sem morte, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno, pelo pedido e único soberano, que o rei dos três e senhor dos senhores, único que possui a imortalidade, que habita numa luz inacessível, que nenhum homem vive e nem pode ver. A ele, honra e poder é eterno. Amém. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor.